Só não cai o meu amor, pois não tem jeito não Vou dar aquela lidinha nos comentários de vocês aqui rapidinho Enquanto eu leio aqui, lembre-se que para ter uma voz afinada É preciso ouvir, memorizar e reproduzir Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma insegurança Em um desses três pontos, você desafina Quer fazer aula de canto com um professor presencial? Agora não pode Mas você pode fazer o meu curso online de afinação de voz Márcio, reaja a Sandy e Júnior Tô reagindo E nada de falar de Sandy e Júnior Poxa, Márcio Tô falando Meu Deus, meu Deus, o chororó Live de Sansan e Juju Só falta não estar disponível isso Não acredito Cadê a live deles? Nesse caso que não tem a live original A culpa não é minha Vou ter que usar um vídeo de um outro canal Vídeo de um canal de procedência duvidosa Ué, começa assim Pum Foi Opa Eu vou começar aqui falando o seguinte Voz de Sandy Aguda Muita gente não gosta de voz aguda Eu não sou muito fã de vozes agudas também Mas a voz da Sandy não me incomoda E a afinação dela é muito boa Muito segura Então enfim vai respirar Um pouquinho nasal, né? Vem que a nossa história tá começando Se vocês repararem, tanto a Sandy quanto o Júnior Eles têm uma maneira de cantar parecida Com esse som um pouco nasal Legal o Júnior fazendo ali a segunda voz E atrás é o marido da Sandy Qual é o nome dele? É Eu sei que ele é Lima também Que ele é da família Lima Lucas Lima Isso aí É o Lucas Então aqui nós temos Sandy, Júnior e Lucas Três artistas que respiram música desde criança Solinho de Júnior O Júnior é aquele garoto Que eu olhava pra ele e falava assim Esse menino Ele talvez nunca faça uma carreira solo como cantor Por conta da Sandy E acompanhando o progresso do Júnior Dentro da música Eu olhava pra ele e pensava assim Esse menino pode até não ser cantor solo Mas que ele vai ser produtor musical Ele vai Ele tem todo jeito de produtor musical Toda linguagem de produtor musical Ele pensa como produtor musical E o resultado é esse aí Toca violão Toca bateria Canta E ali atrás o Lucas também Outro animal tocando Principalmente instrumento clássico Instrumentos não temperados É um monstro Você sabe o que é um instrumento não temperado? Deixa aí embaixo nos comentários O que é um instrumento não temperado? Eu só quero te amar Maravilha Vamos pra próxima Fiz ela a sonzeira aqui Senão não tem né Senão fica aquele silêncio Aquele vácuo Olha isso Esse instrumento que o Lucas está tocando aqui Você não toca se você não tiver um bom ouvido musical Esse é um dos instrumentos que mostra Que a ferramenta mais importante do músico É o seu ouvido Bom, aqui foi um instrumental Eu quero ir pra uma outra música Eu quero uma música conhecida agora Tá na hora da gente colocar um hit Quer dizer, eu acho que toda essa época eu não conheço Quatro estações Porque aqui tem um arranjo vocal maneiríssimo Ficou meio frouxo aí Ó, tá vendo? Ficou meio frouxo aí esse arranjo vocal Acontece Ao vivo Ao vivo Percebam Eu tô aqui pra criticar Tô aqui pra mostrar pra vocês De forma didática Percebam O arranjo frouxo Tá ajustando ainda Infelizmente com essa música Infelizmente com essa música Eu tenho que mostrar pra vocês A coreografia Que o BTS me pediu Pra fazer Eles querem gravar essa música Me pedindo pra fazer uma coreografia Deu ruim no microfone, hein? Deu ruim no microfone Grave, hein? Pô, Sandy lá nos gravão Viram ali ela pedindo pra aumentar o microfone, ó? Porque essa música é grave, ó Sola Eu quero ouvir o refrão Eu quero ouvir as duas vozes O arranjo cheio Vamos lá O pessoal ainda tá aquecendo Vamos lá Agora sim É festa, é festa Só no sarauzinho Vão mostrar a gente É ela em casa Ah, muito bom É ela em casa Ó, tô aqui fazendo propaganda Da Universal Music, hein? Beijo, irmão Beijo Olha lá É, a Universal O recado aqui da Universal Music Olha só que legal O site O Music Store Tá com a gente Nessa live Nesse momento É, todo o lucro das vendas Dos nossos produtos Sandy Junior lá na loja Vai pra doação Tem LP CD Camiseta Almofada Tudo com 50% de desconto Tá vendo? Tô fazendo propaganda de vocês aqui Pede pro pessoal da sua equipe aí Universal Pessoal do dedo nervoso Pra não ficar dando copyright nos meus vídeos Ai, ai, ai Bora, vambora Aqui Aqui Sandy no grave Olha a mexida de cabeça Ó, isso aqui é tudo didático, tá? Eu tô falando de forma didática Reparem Quando ela sai da tessitura Ela faz assim, ó Eu vou tirar o som Olha isso Agora Viu? Ela fez assim com a cabeça Virou o pescoço Existem manifestações físicas Que o aluno faz E o professor de canto Tem que estar ligado nessas coisas Alguns movimentos Que entregam Ó, tá saindo da tessitura Tá muito grave É Ó, tá esticando o pescoço Tá usando o ombro Pra jogar a nota pra cima Arrebentou a corda Tá pensando o quê? Todo o ensaio não arrebentou nada Não Poxa Era que tava trastejando? Enrosco o meu pescoço Tá um beijo No meu queixo E gemir Que isso, Júlio? Solta a voz, Juju Encosto o seu ouvido Em minha boca Que eu te importo Tomar Disney Bom, vou mais pra frente Tem muita coisa ainda Deixa eu ver Quero ver o final dessa aqui Enrosco o meu pescoço E não queira mais Pensar em nada Pensar em nada Juju O que que é isso, Juju? Desculpa Eu atrapalhei o solo Cara Imagina esses dois juntos Os dois no estúdio Produzindo O Júnior e o Lucas A menção agaita aqui Ó Ó Enrosco o meu pescoço E não queira mais pensar Não queira mais pensar E não queira mais pensar E não queira mais pensar Não queira mais pensar Agora não Tocou em cima da hora aqui Cortou meu clima eu tomei um susto parei parei mais uma vez eu falando de dinâmica a sensibilidade do júnior na dinâmica com essa bateria meu deus meu deus o chororó eu fui passar para frente o chororó apareceu tá cantando embaixo agora ele vai subir olha isso ainda você quer viver nas aneiras pra mim ae Tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar Essa live tinha que estar no canal deles, imagina eu fazer isso todo dia, vou ficar fininho Achei fantástico essa apresentação deles, autêntica, legítima, espontânea Um verdadeiro ensaio aberto, muito bom É uma live que dá vontade de ver e rever e rever Porque cada momento, cada intervalo entre uma música e outra é um detalhe Tem uma coisa a mais pra você prestar atenção, muito legal Pena que essa live não está no canal oficial Sandy Júnior É isso, bom, tudo que eu tinha pra falar eu falei durante o vídeo Gravei quase 45 minutos de vídeo Agora vou chupar esse vídeo todo pra deixar um conteúdo bem resumido aqui pra vocês Se inscreva no canal, clique no sininho, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui Até a próxima, um forte abraço, fui!